Festa do 2 de junho e nessa festa que tirano você não combina com essa festa Eu estou com a primeira prefeita mulher desta terra A minha Lidice querida e amada da população solteropolitana Coordenadora e responsável pela campanha de Geraldo Júnior A prefeita de Salvador, ex-prefeita Lidice eu quero te parabenizar porque a vida da vice deve ter seu dedo E botou uma vice à altura de todos os advices que existem no Brasil Um beijo meu amor, eu e o Roque Fagundi estamos aqui A coordenação é uma tarefa coletiva Todas as decisões tem o dedo de Jax Wagner, do PSB, do PCdoB, do PT Há um processo de decisão coletiva que é o que dá força O que dá a possibilidade de caminhar juntos e de ser territoriosos O que você tem a dizer para a Lidice da Mata, essa mulher encantadora Que é pequena no tamanho, mas gigante nas ideias Gigante na capacidade, uma deputada atuante Uma mulher querida e que vai estar indo, está em favor Com o pé aqui no terreno de Salvador, no 2 de junho, perto do Pelourinho Em cima, junto, para poder fazer Geraldo Júnior, você que é pré-candidato A variador e Lauro de Freitas do lado de Moema Lidice representa para a gente a resistência e a luta contra o tiranismo Ela quando prefeita de Salvador foi barbaramente perseguida por um tirano E hoje, graças a Deus, estamos aqui celebrando e podendo dizer Com tiranos não combinam Então, Lidice Aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, em toda Bahia, em todo Brasil Fim à tirania, porque ela não pode valer como elemento para o povo brasileiro Por isso nós elegemos Luiz Inácio Lula da Silva Para restaurar a democracia no nosso país Eu te amo E vamos agora eleger o pré-candidato Geraldo Júnior Mas eu gostaria de lhe fazer um grande convite, deputada Gostamos muito da senhora, a senhora sabe do carinho que eu tenho Queria lhe convidar, porque a partir do dia 9 Nós estamos iniciando o podcast do Batatinha Que vai ser de 8 da noite a 9 e meia da noite E aí, deputada, eu preciso lhe fazer uma pergunta Batatinha, pode ou não pode? Pode, pode Batatinha mora no coração dos baianos e baianas E por isso mesmo, é um grande comunicador E o podcast dele vai bombar, eu tenho certeza Agora, Lidice, não é aquele podcast de uma vez por mês, não É 5 por semana, 20 por mês, 1 hora e meia Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Quero ver o que que aguenta É, vai botar para quebrar É meia hora na rua e uma hora dentro do estúdio Exatamente, tamo com você, Batatinha Tamo junto aí, grande abraço Um minuto com Batatinha Eu vou estar no seu bairro, no seu município, na sua rua Eu preciso que você fale aqui, na frente da Câmara Um minuto em quem você votou e se é presente ou ausente Um minuto com Batatinha TV Batatinha, a TV de todos Salvador, Brasil TV Batatinha, reprise Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau